Essas páginas foram escritas para a Senhora e as envio junto a meus manuscritos. Lembro-me como se fosse ontem a última vez que estivemos juntos, quando a Senhora estranhou a minha excessiva indulgência pelas criaturas infelizes que escandalizavam a sociedade com a ostentação do seu luxo e extravagâncias. Lembro-me como se fosse ontem. 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 Lúcia! Que bom que voltou! Como foi a viagem, Lúcia, a Paris, Portugal? Ah, très magnifique! Mais estou tão cansada, meninas! A casa foi informada como pediu! E o seu quarto está lindo, Lúcia! Um dia eu terei um igualzinho, ou melhor! Você vai ter que trabalhar muito pra isso! Eu terei que irá conseguir! Nunca vai ter! Nunca vai ter! Nunca vai ter! Ai, que saudades do Rio de Janeiro! Então, amigo Paulo Silva, fez boa viagem? Uma ótima viagem! Apesar de cansativa! Que dia lindo, não é mesmo, senhor Sá José? Realmente! E com belas mulheres? Podia ficar dentro de uma roupa especial, não é mesmo, meu amigo? É verdade! Essa moça... parece que eu a vi em algum lugar! O senhor conhece essa senhora? Senhora Paulo Silva! Queres conhecê-la? Com certeza! Lúcia! Pai, não há mortes de peça de alguém! São de uma pertinência! Conhecemos a todos, Lúcia! Ah, senhor Sá, como vai? Ana Lúcia Maria! Lívia Maria! Quero apresentar-lhes meu amigo Paulo! Que esse chegado ao Rio de Janeiro! Encantada! Vieste só? Somente na companhia da minha amiga dele! Hum! Então ofereço-te a minha companhia! E o meu amigo Sá José? A companhia da senhorita Lívia Maria! Ah! Fosse outro dia! Hoje não posso! Já vejo que não foste pra ir embora! Glória! Se viesse a passeio! E qual outro motivo, Lúcia Maria? Que te pode trazer a festa da glória, se não por devoção? Devoção, meu amigo! Realmente você não conhece Lúcia Maria! Um dia no ano não é muito, senhor Sá! Também temos fé! O senhor sabe muito bem, senhor Sá! Que não é preciso rogar-me para me divertir! Hoje não! Bom dia, senhores! Vamos ver, senhor! Essa mulher não é feliz! Eu não sei se ela não é feliz, meu amigo! Mas o homem a quem ela amar deve ser bem feliz! É, talvez! Lúcia Maria! Lúcia Maria! Esta mulher não sai da minha cabeça! O que devo eu fazer para vê-la novamente? Já sei! Olhar para a direita! Irmã! Irmã! Oi, senhor! O senhor é o amigo! O senhor está? Sim! Paulo Silva! Ao seu inteiro de esposa! Há monte do que está no Rio de Janeiro! Cheguei mais ou menos há um mês atrás! Justamente no dia que eu o encontrei pela primeira vez! Ah, não mesmo, tia? Sim, vinha de Pernambuco. Ah, Pernambuco. Cidade linda, Recife. Já estive lá em 1853, vinda da Europa. Hum, agora lembrei-me de minha casa. Ah, o senhor tem família? Ah, e quem não tem uma irmã, e a minha mãe ainda é moça, graças a Deus ainda não a perdi. Eu falei algo que não deveria. A minha mãe escondeu. Eu era muito nova e desde então eu estou só no mundo. Ah, me desculpe, mas eu preciso ir. Se minha conversa não me ofereceu, eu vou estar aqui. Você sabe? Claro. Vamos, por licença. Ah, meu amigo Sá José. Tens visto Lúcia Maria? Ultimamente não, meu amigo. Hum. Ah, agora eu lembrei. Eu vi-a há poucos dias. E os seus modos pareceram-me tão sérios. Você tratou como senhora essas borboletas? Elas devem ser tratadas como são, meu amigo. Ah, é verdade. Supunha que fosse uma daquelas moças fáceis. A quem, contudo, é preciso fazer a corte por algum tempo. É fazer a corte a Lúcia Maria? Com certeza. Ele uma pulseira de brilhantes, homem. Uma pulseira de brilhantes? Sim. E outra? O que você vai fazer sábado à noite? Nada senão dormir. Então vá até a minha casa. Garanto que o senhor não se arrependerá. Ah, com certeza, meu amigo. Senhor Paulo, fica em vontade. Senhorita Maria, saiba que és muito bela. Ah, muito obrigada. Mas vejo que tens bom gosto. Faça a corte a Lúcia. Eu não quis lhe incomodar. Mas fique sabendo. Além de bela, seus olhos são preciosos. Muito obrigada. Mas vejo que tens olhos a mesma é por Lúcia. Faça a corte a ela. Ora, senhor Paulo, como vai? Minha senhora, muito bem. Se meus ouvidos não me enganaram, a senhora estava tocando algo ao piano, não é mesmo? Sim, a valsa número seis. Aprendi de ouvido. Percebo que és um homem muito observador. Pois muito bem. O que eu estava vestindo na festa da Glória? É, desculpe. Eu não costumo reparar na toalete das moças bonitas. Pois eu reparei. Na sobrecasaca. Na bengala. Ah, eu já sei. É o vestido, não é mesmo? Sim. O mesmo vestido. De as chocas. Isso. E o leque. Agora, só faz o chão. Não, não, não. Agora, só faz o chão. Sr. Paulo Silva, vejo que viste Lúcia na ópera. A mulher mais bela do Rio de Janeiro é clara. A mais bela, sim, mas o dia tem a mais excêntrica. Eu a conheço há pouco tempo, mas disseram que ser uma boa almoça. Pois eu posso dizer com mais propriedade. Fomos amantes por quatro meses. E por que a deixou? Aborreceu-se? Não a deixei. Fui deixado. Lúcia não é mulher de ser deixada por ninguém. É ela que deixa. Então ela é bem tinhosa, não é mesmo? Mas são águas passadas, Sr. Luiz, é águas passadas. É aí que você se engana. Quer saber se tenho direitos sobre ela? E tens? Não, não tem. Lúcia também não é mulher de deixar que adquiram direitos sobre ela. Fica a dica. Ela não se acostumou com o fato de sempre que eu via minha mulher eu me escondia. Não gostou e me largou. Vai entender. Então suas relações estão cortadas? Estão. Definitivamente. Mas eu quero deixar uma dica para Lúcia. Procure outras mulheres. Rio de Janeiro está cheio delas. Lúcia é uma mulher muito avarenta. Como? Avarenta. Avarenta. Tudo que ela ganha ela pede para um tal de Jacinto guardado e troca por dinheiro. Avarenta é demais. Ela guarda a parabeniste. Apenas isso, Sr. Cunha José. Não é isso. Não é avarenta. Estou falando. Bom, eu preciso ir. Com sua licença. Ela vai me deixar, como Lúcia fez? Boa noite, professor. Boa noite!! Sejam bem-vindos, Amil! Paz! Seu Sá José! Seu povo, tudo bem? Senhor Cunha... Paz! Chegou um grande... O grande participante da festa, seu Paulo Silva! Sejam muito bem-vindos! Senhores, eu proponho um brinde! Um brinde essa noite memorável. Boa noite! limpando! Vai ficar claro, obrigado! Um brinde ao nosso amigo Paulo Silva, recém-chegado ao Rio de Janeiro. Minha surpresa me falou, senhor Sá. Meninos, por favor. Senhores, é uma honra fazer parte dessa festa. Meninas, aproveitem o jantar. O senhor Sá sabe muito bem como atrilhar vários os encontros. Como mais, por favor. E está só no dia último. Ora, não precisa me fazer acordos. Ah, foi um dia bom, como já disse. E o senhor trabalha com o quê? Trabalho com pecuária. Eu sou do ramo do comércio, por que dizer assim? Eu? Eu sou do Recife, senhor? Eu sou estudante, mas tenho os bens adquiridos. Então vai aproveitar muito bem a vida. Eu sou o Miguel Escaçado. Sou sim. Mas a minha esposa está muito doente. Logo vai morrer. Ah, é? E o que passa a vida? Sou bancário. Sou um bancário muito rico. Gosto, gosto. Senhorita Lídia Maria deveria vir mais vezes à minha casa. Mas é claro. Eu ainda quero conhecer seu roseiral. Pois bem, a comida é boa e o bastante? Claro. Claro. Não conta de uma cesta de champanhe. Pois, eu me admiro, Lídia. Essa vai de beber tudo em um minuto e cair de fêbora. Já se foi um tempo que eu me brigava com essa bebida de menina. Bora. Manda preparar para o oceano com a gente de prada. Muito bem. Deliciosa a bebida. Isso é isso. É uma bebida a base de gengibre. Olha, dá uma força, amigo. Participando perto. Senhores, gostaria de fazer uma proposta. Eu proponho que essa noite o Sr. Couto seja tratado por Couto, sim, o que é mais tempo. E o Sr. Rochinha seja tratado como Rocha. Assim perde o agro infantil. Também tem uma proposta. O Sr. Couto seja chamado de Nhoinho. E o Sr. Rochinha de Rochinha do Papai. Ora, do Papai não. O incesto é contra a moral. Já que estamos trocando de nome, eu sugiro mais uma troca. Que tal a ideia de Lúcia... Lúcifer? Hã? E quem não sabe que eu sou um anjo que decida céu a um inferno? Eu não disse que eu sou o seu divertido. Como eu já lhe disse, eu preferia estar só contigo. Mas há tantas mulheres bonitas escolher uma. Não diga isso. Deixe-me o prazer que eu jamais esquecerei. Comprarás outras obras. Não diga isso. Não diga isso. Não diga isso. Não diga isso. Pois bem. Vem, senhores, por favor, querida da sua atenção. Olhem à sua volta e vejam as mais belas obras de arte. Mas é aquela. É esculpida em cá. Que faz palpitar os corações alheios. Que faz ferver o sangue das mulheres de inveja por onde ela vai. Essas mulheres medonhas, senhor Sá. Pois bem. Você não pode me esperar? Lúcia Maria? Está pronta? Sempre. Tu não parás isso, Lúcia Maria. Claro, e por que não? Eu te suplico. Perde-se o teu tempo. Perde-se. Com Por que você fez isso, Lúcia Maria? Não quer irás Eu te pedirei Era o meu trabalho Não era novidade, você já sabe Ele tinha que ser na minha frente Não Há sempre o resto de dignidade Que impede Dignidade de quem se despreza a si mesma Saiba-se, meu Paulo Me sinto mais nua agora do que eu estava ainda pouco Tão dividida E não foi para isso que se deu a senha Não Que bom Que bom Já lhe contaram tudo a história da minha vida Não me incomodaria tanto Nunca pensei em homens de educação Achar sem prazer em obrigar uma pobre mulher a semelhante degradação Não 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 quis expresso, meu senhor Não quero ser Tenho pena de ser Não 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 Se eu gosto ou não... Será que Lúcia já melhorou? Porque parece que depois do jantar adoeceu. Ela está um pouco melhor, sim. Eu acho que um grande amor resolveria tudo. Que um grande amor e uma grande festa resolveria tudo. Ai, estou me sentindo tão melhor, meninas. Jesuína cuidou de mim. Mas, para irmos a uma festa, eu preciso de um novo vestido. Isso é mesmo. Olha lá, um vermelho. Vermelho, eu estou cansada de vermelho. É muito vermelho também. É rosa. Azul. Talvez. Olha só, Lúcia. Esse tem bastante... Oh, Lúcia. É beleza, Lúcia. Mas não lembrete. Esse, Lúcia. É lindo, Lídia. Muito obrigada. É com esse mesmo que eu vou. Ele é perfeito. Esse não, licença, por favor. Não gostei, Lúcia. Não perguntei, Laura. Lúcia Maria. Entre, Sr. Paulos. Fique a vontade. Obrigado, mas eu não quero me incomodar. Ora, o senhor não me incomoda. Trouxe-te uma lembrança. Ah, uma lembrança maravilhadora. Quero ver, quero ver, quero ver. Ai! Oh, é linda. Eu amei. Muito obrigada. É tão delicada e ainda combina com a minha roupa. Que... O que é isso? Que admiração fora do propósito, Lúcia Maria? Isso é apenas uma ninharia, eu não sou rico? Olha, eu não sei sangue. Eu... Eu realmente gostaria. Agora sinto mais ainda a minha pobreza. Olha, eu não te sinto fazer assim, irmão. Nunca. Nunca fales algo que não sentes, Lúcia Maria. Olha, se eu fizesse isso, eu seria ridícula. Quero apenas alguns instantes de prazer. Apenas isso. Foi pra mim que te fizeste tão bonita. E para quem mais estou ao seu gosto? Como sempre. Música Senhor Sá José. Paulo Silva. Veja essa carta. Uma carta... De Lúcia. Música O senhor enganou-se. Sou eu que me devo, e tanto que não poderei pagar-fe jamais. Por que significa isso, senhor Sá José? Talvez. Sabes que terrível coisa é. Quando uma cortesã se apaixona por um homem, elas dudam-lhe como se fosse um verme. Música Senhor Sá José. Sabes muito bem que o meu romance com Lúcia não tem nada de romance. E que sabes também que não há mulher no mundo que possa me pegar. Ainda mais arrastar-me a lama. Música Mas toda essa mulher é Lúcia Maria deveria temer, meu amigo. Lúcia tem vontade de se apaixonar por ti. Como fizeste semelhante descoberta. Por essa carta, homem. Me agradecer pelo jantar e não foi. Pois bem. Cumpri com o dever de amigo. Entendo. Agora vamos embora. Pode ir. Dei minha carta. Ó. A carta. Nem tem cheiro de nada, senhor. Ora, Lúcia, não tenho direito de zangar-me contigo. Acabo de me pagar o aluguel. Ah, isso também. Foi um ato de bondade. Ah, sim, sim. Muito obrigada. Muito obrigada. De nada, agradecer seu aluguel. Com todo prazer. Por que estavas tão zangada? Era por causa de Laura? Ora, não era nada. Já passou. Nem me lembro. E por que desces o teu dinheiro para pagar o aluguel de Laura? Olha, que teimoso. Acabei de lhe dizer que não é nada. Percebo que desces o teu dinheiro a Laura. Mas o que é isso? Quando estamos longe, só tem gente. E quando estamos perto, só falo de Laura, que é mais cimento. Ora, sim. Prestei-lhe o dinheiro para pagar o aluguel. Está satisfeito? Não. Fizeras-te isso mais mola e isso já basta. Ora, o dia que eu precisar, ela fará o mesmo por mim. What? Deixa ela de me tirar meu marido e tirar a Laura. Mas eu não preciso de nada. Eu sou rica! Além do mais, de ti só preciso que venhas me ver. E falando nisso, tens dois dias para ver os teus amigos e o resto da semana você é todo mundo. Muito bem, Lúcia Maria. Queres que eu quase viva em tua casa. Mas é preciso saber eu, o que seria eu dela? Ora, o mesmo que de mim. Dono e senhor. Para começar, explique-me a carta que escrevesse essa José. Ah, o senhor vindo a carta? Sim, e a propósito, o que é que deves? Ah, desculpe, desculpe, tia Maria. Você sabe, eu estou meio nervoso. Não tem problema, porque eu sei muito bem como você pode me convencer. Existei a carta. Lúcia, eu quero ser igual a você, uma estrela a brilhar. E como somos gêmeos, seremos uma constelação. Minhas queridas, para viver uma constelação é necessário mais do que apenas duas vezes. Que seja, seremos várias. Meninas, aquele homem tipo foda, você que está falando de roxinha, meu bem. Esse mesmo, ele me prometeu casar. Olha, só lhe dizer pra todas. Claro que não, vai casar comigo. Uma estrela, uma estrela, uma estrela, uma estrela. Como se não fossem as duas pirecas. É que ele não vai casar com ninguém. O roxinha jamais se formará na faculdade, queridos. É um baita do mentiroso. Mas Lúcia, as nossas aulas. Mas vocês são chadas demais. Não, podemos começar vocês. Vocês estão prontas? Eles são prontas. Mais de novo. É um baita do mentiroso. Tevemos que cada um dia e fala dessa intenção. Meninas, eu tenho um algo muito importante para dizer para vocês. Vocês são burras. Deixaram em minha caixinha a minha joia mais valiosa. Isso aí, Luciana. Isso aqui, Laura, é um diamante puro. Ganhei de um lote. Então, minhas queridas, aprendam comigo. Nunca se contentem com pouco. Vocês são cortesãs de luxo e devem sempre pedir o melhor. O mais caro, o mais... Vocês entenderam? Só doei cortesã de luxo nessa fase. Entenderam, meninas? Aprenderam mais pronto. Ótimo. Agora a casa vai logo, que precisamos todas lavar o paixão. A senhora vai ligar. Ah, era a janela do céu. Sim Está bem Paulo Silva? Sr. Sá José Sabe o que dizem de ti por aí? Não dou peso à maledicência dos outros, Sr. Sá José Vocês casam, meu amigo Mas o povo aqui no FJ Não se ocupa mais com a vida ali Que com a própria vida Eles sabem a fortuna que eles pensam Quanto ganhas? Onde moras? Do que se alimentas? E isso que eles têm assistem Globo Repór Isso é fácil saber, não oculto de ninguém O que pretende, Sr. Sá José? Tens uma reputação, meu amigo És amante de Lúcia Maria Almeida? Sim Já que não vemos mais ela por aí Esmagando com a sua luxúria pelos teatros Dizem que estás vivendo às custas dela Diga! Diga o nome de um só dos que faz o seu povo de minha vida Um nome? É a sociedade, é o mundo, é a galáxia Mas tu ouviste de um homem? Sim Sim E ouvi de outro De outro De outro De outro Diga o nome de um É um monte de outro Não! De outro De outro Marie Se encontrou com você tão debaixo da escada É Foi o lugar mais próximo que achamos Marie Não somos putas de rua Somos cortesãs de luxo Devemos ser tratadas com respeito Pô, chupa! Eu estava escondida por detrás das cortinas Aprecio muito a minha liberdade, Lúcia Maria E tu sabes muito bem Que entre nós não existe compromisso Adeus Não, pera Desculpa Eu... Eu não deveria ter feito isso O senhor tem razão Eu agi muito mal E fui muito ciumenta Me perdoe Não farei nunca mais Sabes que não sou o rei, Lúcia Maria Sim, eu já sei Você já disse isso várias vezes Sim E não posso sustentar-te Mas isso te incomoda? Sim Acha pouco o que tem me dado? O que te dei não vale a pena ser lembrado Neste mês Sua vida não foi tão brilhante, Lúcia Maria Por que eu não quis? Não porque me faltaste com algo Eu estou cansada dessa vida de luxo E extravagância, senhor Paulo Não pode se cansar sem que o mundo repare Para como? Sim Então quer dizer que se eu saio por aí Todos falam de mim? E se eu fico em casa então Se ocupam de minha vida? Sabes por que andas tão retida? Ah, para porque? É pelos meus senhores Como? Sim Sabes o que andam dizendo por aí? Sim Que eu vivo as tuas costas Meu Deus, isso te incomoda? É claro Pois muito bem Farei a nossa vontade, ó majestade, senhor Paulo Irei alçar aos teatros Comprarei vestidos novos Comprarei até um carro novo Ainda hoje verás Onde vais? Vou encomendar meia dúzia de vestidos maravilhosos E assinar o teatro olímpico Espera O que é? Doce 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 agora Tuderes e fortes Eu é que não posso Viver Às tuas costas Grandes merda Ora, senhor Paulo Pois muito bem Fique com a sua honra Terei amantes Passar bem Posso saber onde vai? Sim Vou ao parede do Jair Estou até esperando alguém Olha como sou rápida Se não é segredo Eu posso saber quem? Ah, não precisa dizer É o senhor Couto Não é mesmo Desculpe Eu me retiro Ora Os senhores da minha casa Não a chamo de sua Para não o ofender Ou para não ter tentações de ficar E quem lhe imperde Tiveras Seria agradável para a senhora Deixar um paciente em casa Enquanto vai ao baile se exibir Olha, mas que gosto tem em me torturar Não quer que eu vá Diga apenas uma palavra Então ficaria Sufida Não faça isso, doce Maria Não faça isso Não faça Não faça O que? Ainda nesse estado, Lúcia Sim, não vou mais ao paraíso O senhor Paulo está tomando chá comigo Como? Então eu fui os outros Sim, foi Nina Vá chamar o senhor Couto E peça-o para voltar Desculpe, minha senhora Mas esta noite a senhora não me pertence A senhora vai! Morda talvez Viva vou ficar por aqui mesmo Então expulsa-me de tua casa Fique sabendo que eu não tenho ciúmes dele e de nenhum Sabe o que o senhor é? O que? O drama cuirinho Não sou! Eu não sou drama não! Não sou! Não sou! O que é? Desculpe interromper a TR Mas então a senhorita voltou atrás, Lúcia Maria Sim! Vou ao paraíso Porque o senhor Paulo me ordenou E devo obedecê-lo com uma baba-nossa que sou Esse leve eu não quero mais Tem que me lembrar alguém de quem já não gosto Ai! Vamos com uma baba-nossa Cabuza-nossa! 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 É linda que faz gosto! A Lúcia não tem o melhor! O que foi isso Paulo? Pensa que eu não sei que foi o senhor que me deu a pulseira E sabia que eu estaria com a Lúcia? Casa pra cá! Não é o que você está pensando, Lúcia Maria Não é! Calma! Com a minha... Amiga puta! Não é o puteiro! Ela é... Gente! Uma estrada! Pronta pra fazer fazer todos os seus desejos! Não! E a senhora! Que trouxe um velho inexpressível para sua casa! Não! Você não tirou na lava! Me mandou sair com aquele velho de pau mole! Foi horrível! Desculpe, Lúcia Maria! Eu tenho que te pedir perdão! Anobas! Olá! Tá bom, eu deixo! Com meu orgulho estúpido fui a causa do teu sofrimento, Lúcia Maria! É! Eu sei! Eu matei a toda salva! Eu pergunto! Tá bom, eu pergunto! Mas... Você tem que ouvir toda a história de minha vida! E me ajudar a levantar porque esse vestido é um inferno! Não, você não imagina que é pra mim já esse negócio! Quando eu era muito nova, o meu pai ia adoecer e nós não tínhamos dinheiro para nada! Então... A única solução é o que você tem que fazer! Mamãe! O que foi? Eu já dei os remédios do papai! E comprei alguns suprimentos! Eu vou fazer uma sopa quentinha com... As minhas lágrimas! Tudo bem, minha filha! O que importa é que seu pai já está... Bem melhor! Contudo... Algo me deixa preocupado! O quê? As pessoas estão rindo de mim! E eu acho que tem a ver com Maria Maria! Com Maria Maria? Sim! E o que você quer dizer com isso? Onde ela conseguiu o dinheiro dos remédios? Ora! Não ouça pensar isso de minha filha! Papai, o senhor já acordou? Que bom que o senhor está melhor! Onde conseguiste o dinheiro? Que dinheiro! Que dinheiro! Os remédios! Eu quero explicações! Foi... Foi o senhor conto! Não! Nós estávamos precisando e... Todos estão dizendo que és uma cortesã! Ai, Deus, me leva! Como pode? Tu não és mais minha filha! Eu não te quero ver mais! Mas, papai, eu te amo! Ai! Suma da minha frente, cortesã! Ah! Filha! E foi neste dia em que eu aprendi a chorar girando! Eu nunca te abandonarei! Ai, senhor Paulo! Naquela época morreu Maria da Glória e nasceu Lúcia! Mas eu já não aguento mais essa vida! Eu... Eu já sei! Vamos fugir! Sim! Pra outro lugar! Sim! Baby! Vamos para uma casa pequena no campo! Sim! Só eu e você! Sim! E a minha irmã! Vamos! Você vai comigo? Agora! Sim! Então vamos! Ai, que linda a nossa casa! Eu não gosto que a Ana nos veja dessa maneira! Mas por que a Ana nos veja dessa maneira? Porque a Ana não entende nada dessas coisas! Será? Não! É... Talvez ela entenda um pouco a minha irmã! Senhor Paulo! Sim! Eu preciso lhe pedir uma coisa! Pai! Eu gostaria que o senhor guardasse o dinheiro! O dinheiro? Sim! O dinheiro da caixinha! A caixinha? Sim! O dinheiro que você me dava para eu te dar! Ah! Eu lembro! Então eu preciso que o senhor guarde esse dinheiro! E... Preciso lhe pedir outra coisa! Claro! Eu gostaria que o senhor se casasse... Com a Ana! Não! Olha! Mas por que não? Ela é tão gostosinha! Não! Mas eu veria você! Ah! Ah! Sim! Porque somos idênticas! Sim! Só que não! Olha! Senhor Paulo! Sim! Então cuide dela por um pouco! Vou cuidar! Vou cuidar! Vou cuidar! O que foi? Eu estou me sentindo muito bem! Não! Ana! Vai pegar algo para a Maria beber! Rápido! Sente! Sente! Sente aqui! Calma! O que está acontecendo? Pobre! Do seu filho! Do seu filho! Do meu filho! Mais seu do que meu! Já não fique mais! Não! Assim! Não! Assim! Não! Não! Então enfim... Ele terá a beleza da mãe mentindo dos negócios do pai! Não, ele voltei! Não! E o pai dele era pobre! Não! Não! Ele... Ele não está mais em meu meio! Não! O médico mandou eu tomar o remédio para expedir o feto! Mas eu não vou fazer isso! Vai! Se é para voltar para os meus braços, vai! Eu terei o todo do meu filho! Eu não vou fazer isso! Não! 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 Mas agora já é tarde demais! Ai! Ai! Não! Ai, eu mudei! Não! Não! Mas eu acho que grudou o filho por cima! Caralho! O senhor não! 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 Purificaste-me com o teu beijo! E eu nunca lhe disse o quanto eu tinha! Mas eu sabia! Cumpri a vontade de Lúcia! Tenho servido de pai a essa menina Ana, que já se casou há seis anos que ela me deixou! Mas eu recebi a sua alma, que me acompanhará eternamente! Fecho aqui meus manuscritos, com alguns fios de cabelo de Lúcia, que cortei no momento de dizer o último adeus à sua imagem querida! Estas páginas foram escritas para o Senhor! Lhe envio ainda uma das minhas lágrimas! T collected essas minhas lágrimas puto! Criado de Military H implicões Universidades Alegre do Rio! Aura à eu! Aura La S racial violência por Jack O Compista. Vai agora uma das minhas lágrimas! Olha agora uma das minhas lágrimas! Obrigado.